E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 modo cooperativo agora com o Tyrus Level 5 no mapa Mist Opportunities Vocês vão perceber que eu jogo bastante nesse mapa, sim, admito Eu jogo bastante nesse mapa porque é um dos mapas até que não tão difíceis É um mapa também longo e não tem aquela pressão de horário Por exemplo, tem uns mapas que você tem que desenvolver muito rápido E também ele termina muito rápido, então não dá tempo de você mostrar todos os upgrades Então eu gosto bastante de fazer este Mist Opportunities Porque você consegue desenvolver até que bem o personagem e mostrar todas as funcionalidades do próprio herói Nesse caso eu escolhi o Tyrus já no Level 5, ele tá assim capado, ele tá travado no Level 5 Por exemplo, pois, pra poder chegar na parte masterizada, aí você tem que comprar Então eu não vou comprar né gente A não ser que tenha assim uma boa visualização, aí quem sabe eu consiga talvez investir né, mas Estou vendo que ainda continua ruim, pessoal, não tem tido assim tanta visualização Então eu só vou mostrar mais ou menos o alvo com feijão E como é que funciona até o Level 5 dele Esse caso assim, uma particularidade do Tyrus é que não é aquele de você fazer uma porrada de tropa Você só faz heróis, por exemplo Você faz um herói, o Tyrus que seria um Mariner Aí tem um Fire Bat Aí tem um... Tem um Ghost Tem uma Médica Tem um... Como é que fala? Então tem os Reaper Marauders Então você vai escolhendo assim os heróis Então Se eu não me engano você consegue Escolher No começo assim é 3 Aí depois conforme você vai upando o personagem Você consegue 4 ou acho que até 5 heróis Então um deles é o Tyrus Que é o principal Então você acaba desbloqueando 5 heróis Então tem vários heróis que você consegue comprar Mas entre eles O que eu não recomendo é o Fire Bat Aí vocês vão falar Ah, por que você não recomenda o Fire Bat? Por que? Ele é o único personagem que vai assim Vamos supor Você vai planejar um ataque Já que ele precisa de distância para atirar o fogo É aquele que vai assim bem na frente E o que o inimigo vai fazer? Vai concentrar o tiro só nele Vai sentar a lenha só nele Então ele vai ser o primeiro a morrer E isso acaba Desequilibrando a jogabilidade Então eu acabo preferindo aqueles heróis que atacam de distância Que seria o Tyrus Eu compro um Reaper Eu compro um Marauder E um Ghost E eu coloco assim uma médica Para poder curar os personagens Então geralmente esses 5 vocês vão ver Que eu acabo comprando geralmente esses 5 Então é basicamente isso Que é a dica inicial Que eu falo para vocês fazerem E depois você vai ter que também fazer Alguns upgrades no personagem Para que eles fiquem mais fortes E eu acredito que assim Cada upgrade custa em torno de 700 de mineral Então vale a pena você fazer isso Pois aquele mineral Não, aqueles upgrades Aumenta o hit point Aumenta o tiro dele Aumenta o especial dele Então vale a pena você fazer isso Aí já estou fazendo aqui o upgrade necessário E tem também um Uma construção Em que você Deixa eu ver Só um momento O que eu estava falando mesmo? Tem uma construção Em que vem uma nave médica Que acaba Pegando você de um lugar E ele leva para o outro Então vamos supor que você está bem longe E está vindo ataque na sua base Então você usa esse aí Para ele Para vir uma nave assim Rapidinho Um drop Uma nave drop E ele simplesmente joga assim No ponto específico Então ajuda bastante Então Eu não gostava assim De jogar com o Tyrus Porque eu sou mais aquele De ficar fazendo uma Porrada de tropa E depois E depois ataca com quantidade Então vocês Vocês viram que eu gosto De jogar bastante com a Zagara Por conta disso Que é fazer uma Uma quantidade de tropas E sair atacando No caso do Tyrus Você tem que ser um pouco mais Estratégico Tem que Saber usar As funções específicas De cada herói Então são algumas coisas Que você tem que pensar um pouco mais Resumindo Então Depois que eu aprendi a jogar com ele Falei Ah Realmente Também É um dos personagens Que talvez Vale a pena você Comprar Mas Não é aquele assim O top Top Seria um Meio termo É É um personagem Que vale a pena você Comprar Então Essa é a dica Aí se der Eu já tenho assim Mil de minerais Então Eu vou Talvez Comprar Um Um Personagem Fora que Essa granada Do Tyrus Assim É apelão Pra caramba Aí acabei comprando Um Weeper Eu não sei o nome Do negócio Pra mim É Reaper Porque é o nome Da tropa Mas Deve ter outro Nome Do herói Aí se eu descobrir Assim Se aparecer Eu já falo É o Crooked Alguma coisa Pra mim É Reaper E acabou Então Tem algumas coisas Assim Qual que é o especial Do Reaper Você Joga Essa habilidade Em cima De uma construção E essa construção Acabar Vai explodindo Então É uma habilidade Até que Que vale a pena Talvez Quando você for Atacar A base inimiga Mas A única coisa Que eu achei Ruim É De funcionar Somente Nas construções Fora Fora Que Essa granada Do Tyrus Assim É muito Apelão Aí Aí Vamos lá O que mais Eu já fiz Aqui A nave De resgate E conforme Assim Vou comprando Mais personagens Eu vou mostrando Pra vocês Como é que funciona A jogabilidade Aí Meu colega Tá como Phoenix Phoenix Também Eu já joguei Uma vez É um personagem Assim Mais ou menos Mas que Também É É Que também Vale a pena Talvez Eu vou estar Mostrando Também No mesmo mapa Missed Opportunity E eu usei Aqui O especial Do Tyrus Que vem Assim Um Thor Super Ultra Mega Mega Blaster Potente Se bem Que esse Aqui Não é o Thor É o Vitaminado Que é o O O Odin Ah Tá matando Tá matando E agora Ah Já era Então Quando o herói Morre Você não Precisa pagar Os mil De minerais Pra comprar Acho que Você paga Um valor Assim É 250 Então Pra você Recomprar O herói Morto Sai um pouco Mais barato E eu comprei Aqui a médica Pra poder Aumentar A parte De cura Das minhas Tropas Toda Eu Me O O O O O O O O Se bem que eu tinha que ajudar o meu colega, mas vamos primeiro destruir essa missão secundária. Já mata de vez, então já livra. Aí eu comprei também mais um herói, que é o Marauder. Então eu estou com quatro personagens, sendo o Tyrus, que é o Mariner, o Ripper, o Marauder e uma médica. E o próximo eu vou comprar um Ghost. Agora Ghost, eu não sei se ele chega a lançar bombas nucleares, mas eu vou tentar ver isso aí. Eu acho que o especial do Ghost era... Se eu não me engano, era para neutralizar a energia do oponente. Eu acho que é alguma coisa assim. Eu acho que ele solta um EMP, alguma coisa assim. Ah, isso é incrível. O inimigo está indo para os meus bots. Eu sabia que eu deveria colocar mais turrets nessas coisas. Nosso alíes estão sendo um upgrade completo. Eu vou comprar alguns upgrades para o Tyrus. Você pode um barco todo dia. Upgrade completo. Na parte de cima, vocês podem ver que tem um CTRL Z. CTRL Z é para você usar quando você quer chamar aquela nave de resgate. Então quando você chama essa nave de resgate, pega você de um ponto e leva para o outro. E eu acho que eles aproveitam e já dá o healing nas suas trocas. Então é uma coisa assim que vale a pena. Tchau, tchau. Ei! Ei, eles estão atoando meus bots! Comandos! Não desculpa. Os bots estão indo para casa. Eles estão tirando a manhã de resgate com os comandos. E há muitas das associações no arroz. Você vai... Não desculpa. Você pode marcar todo dia. Eu já fiz o último upgrade do Tyrus, aí vamos ver o que eu posso fazer mais aqui. Tem uma base inimiga aqui em cima, eu acho que vou aproveitar para destruir eles, a médica estava quase morrendo, eu tive que usar aqui o especial. Não tem mais minerais. E já temos disponível o especial do Tyrus que é... que vem o... que vem o Orym E os caras tão atacando a minha base Como é que eu uso esse negócio? Era pra usar aqui, pras tropas E eu clico lá, então ele desembarca aqui bem na frente da base Então, é interessante, vale a pena Ai caramba, quase que morreu Ah é, morreu um, morreu um Morreu dois E comprei aqui o nosso Ghost Ele que tinha colocado defesa e mesmo assim... Tomamos um ataque Bom, já... meu colega ele já fez a missão secundária, então... referente a isso a gente não precisa mais se preocupar Eu acho que eu só vou focar agora em... melhorar meu personagem É... agora já estamos... com cinco... Cinco personagens Sendo um Ghost E vamos aproveitar pra atacar a base inimiga Aí chegando próximo eu vou usar o especial do... do Odin Do Odin Aê Aí eu usei aquele especial do Ghost Ele solta assim uma energia aqui e realmente eu ainda preciso entender como é que funciona Eu coloquei um campo aqui, né, que... faz o healing das tropas Que ajuda bastante Coisa da... da médica Outro especial da médica Para os meus... experimentos Oh... Nossos alíes estão sendo atacados Nossos alíes estão sendo atacados Boa noite, comandos! Os inimigos estão comendo minhas bocas para o café Para os meus... Está vindo o ataque aqui, então deixa eu dropar aqui Eu ajudo o meu colega É... vocês viram que o negócio assim é bem prático É, vocês viram que o negócio assim é bem prático Eu amo Incomida do ataque de inimigos, seja pronto Por favor, por favor, por favor Para parar o inimigo dos romper minhas coisas Cadê a bomba? Cadê a bomba? E aí essa bomba é muito apelão E aí eu acho que já conseguimos masterizar todos os leves de todos os heróis é lógico que não dá sim tem até o level 4 mas o level 4 assim de cada herói só vai destravar depois que eu masterizar o personagem então quem sabe um dia né quem sabe quando eu quando a blizzard fizer bons descontos para comprar herói quem sabe eu comprei mas por atuais 15 reais não por enquanto não fora que eles precisam fazer mais mapa mapas cooperativos e tem muito pouco mas eu acredito que fazer esses mapa não deve ter um investimento assim tão tão ferrado é triste eles abandonarem esse esse novo e já fizemos aqui a limpa da da base inimiga e não tem mais nenhum inimigo para matar então isso é uma das vantagens de se fazer este mapa pois você consegue mostrar todas as funcionalidades todos os upgrades do personagem fora testar também todas as habilidades então não tem mais o que a gente fazer vai ver assim alguns pequenos ataques inimigos mas coisas assim que se você chegou até aqui é lógico que você vai estar bem desenvolvido então você consegue dar conta do recado mais do que suficiente ó entre próximo personagens realmente que dá vontade de comprar que nem eu mostrei também eu comentei em outros vídeos seria o rand e horner eu gostei bastante eu achei bem bem apelão então eu tô assim bem tentado talvez comprar esse aí e qual que é o próximo jogo que deu vontade de comprar eu não sei se vocês sabem mas eu adoro assim qualquer coisa coisa relacionado a zumbi então jogo de zumbi é uma das coisas em que me interessa tanto é que eu joguei acho que quase todos os resident evil então é realmente eu sou fã então eu tava querendo talvez comprar aquele jogo o world wars e que foi lançado ano passado acho que foi meados do ano passado então talvez eu comprei este jogo realmente está em ainda tô pensando referente a isso qualquer coisa comentei vocês a ataques assim que vai vir até o final do jogo e é bem de boa bem bem tranquilo Só soltar uma bombinha aqui e eles morrem rapidinho. As forças inimigas convergiram nas minhas botas! Todos saem lá! Vem lá, bota! Os comandantes vão te proteger! É! Fez a limpa! Então mais um ataque aqui! Se tiver aqui o Especial de Cura... Ah, já sei! O E é pra cura instantânea e o R é pra você soltar uma granada... Como é que fala? Um item! Tem que... Se o personagem estiver dentro daquele perímetro... E você recebe uma cura! Então... É... Isso eu achei meio estranho! Porque isso deveria ser um item da Magic e não do Marauders! Uma... 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 Beleza! Uma... 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 Então já finalizamos o jogo! Good Game Espero que vocês gostem do vídeo Deixem seu like, comentem, compartilhem E se inscrevam no canal Pra estar por dentro De próximos Gameplay Valeu Se inscrevam no canal